Como sair da briga de preço e vender valor agregado? No episódio dessa semana, nós vamos conhecer melhor como a Bridgestone, a maior fabricante de pneus do mundo, está fazendo para diferenciar os seus produtos em relação ao mercado. E o nosso convidado para isso é o Marcos Aok, diretor comercial da linha de pesados da empresa no Brasil. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista, divulgado toda terça às 19h em mais de 10 plataformas diferentes, tanto em áudio quanto em vídeo, que levanta a régua de vocês, apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, queria dar muito boas-vindas aqui ao Marcos. Como é que você está, Marcos? Tudo bem, Rodrigo? Olá, Lius. Um abraço a vocês, uma saudação também aos seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui com vocês e poder estar aprendendo com vocês e poder estar compartilhando um pouquinho também do conhecimento que a gente tem aqui do segmento. Olha, aprendendo com a gente, eu me sinto honrado aqui, porque... O Marcos é um ouvinte do programa, além de ser um participante, ele é um ouvinte do programa, então ele deve ter aprendido um pouquinho nos programas passados, certo, Marcos? É isso aí, eu acompanho vocês, e acho que é sempre importante estar sempre ouvindo coisas diferentes, coisas... Já fica a dica aí para as pessoas mais novas também, que sempre, apesar de tanto tempo no segmento, eu sempre procuro estar aprendendo com outros profissionais, com outros segmentos. Acho que é bastante importante isso na carreira, tanto pessoal quanto profissional de cada um. De fato, verdade. E hoje em dia não tem desculpa para não aprender, porque a gente tem gratuito, conhecimento virou gratuito, em todos os níveis, até Harvard tem uma grade de inúmeros cursos gratuitos ali, então hoje em dia não tem mais desculpa para não aprender constantemente, não estudar. E você, Lewis, tudo bem? Tudo certo, Rodrigo. Muito feliz a gente receber mais um executivo de uma grande marca, acho que isso é o objetivo do nosso programa, e ter o Marcos aqui para falar de um tema que é muito difícil, sair da venda só de preço e ir para uma venda de valor agregado, certamente vai trazer muito aí para os nossos ouvintes. Sem dúvida, por onde começamos? Olha, Marcos, bem importante aqui, por mais que pneu não seja um produto de desconhecimento geral, mas certamente estratificá-lo, estratificar a categoria para os diferentes tipos de aplicação, então é importante. Então, vamos só falando um pouquinho de você, da tua carreira na Bridgestone, e aí contextualizando como a Bridgestone organiza as categorias de produtos para a Veneus. Legal. Minha formação, eu sou engenheiro mecânico, comecei lá, 14 anos, comecei bastante cedo, com o Senai, aquela coisa toda, fui mecânica geral, todo aquele trabalho de garoto, e sempre visualizando, buscando uma ambição sadia, uma ambição sadia de estar procurando melhorar o posicionamento. Sempre comecei no engenheiro, sempre gostei de engenharia, estudei engenharia, ao mesmo tempo, e quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de entrar na empresa, que é a Bandag, que ela veio a ser adquirida pela Bridgestone depois. Então, eu entrei na companhia com 20 anos de idade, e hoje com 57, então já estou há 36 anos aqui na companhia, vim da empresa que foi comprada, então passei por várias áreas dentro da companhia, comecei na parte de fabril, na parte de equipamentos, passei pela área de marketing, passei pela área de desenvolvimento de produto, passei pela área de vendas, quando fui para vendas, fui para a área de linha leve, depois fui para a linha pesada, fui trabalhar também com equipamento original, com as vendas para as montadoras, e depois regressei para aqui, que era a minha especialidade, que a Bandag sempre trabalhou com a linha pesada, linha de pneus de caminhão e ônibus. Então, a Bridgestone se posiciona dessa forma, ela tem especialistas, diretores especialistas em cada segmento, então eu cuido da linha de pesados, caminhões, ônibus e reforma desses pneus, a Manu, que é a minha par para pneus agrícola e fora de estrada, a Manu era nascimento, e o Aduvaldo Viana, nosso amigo também, que cuida da parte de pneus, de passeio e caminhonete. Então, são áreas distintas, com diretores distintos, e equipe comercial distinta para poder levar para o mercado melhores opções, melhores ações e conhecimento do segmento que atuam. Então, a Bridgestone, uma empresa japonesa, não sei se todos conhecem a origem, apesar do nome, que até uma curiosidade, se me permitem aqui, o Bridgestone veio do nome do fundador, que era o senhor Sugiro Ishibashi. Ishibashi, em japonês, todo japonês, o meu awoke, por exemplo, tem um significado, que é a árvore azul, eu sou descendente, sou metade japonês, metade italiano, então você vê que eu às vezes falo um pouco com a mão aqui, mas é uma característica de quem come espaguete de hachi. Então, eu tenho essa multicultural que, para mim, foi muito bom. Então, vim também para uma empresa japonesa, era uma empresa americana, vim para uma empresa japonesa, onde ela está presente em mais de 150 países, 75 fábricas de pneus no mundo, mais de 135 mil funcionários em torno do mundo todo. Uma empresa bastante sólida, que já vem há bastante tempo no mercado, e que ela veio para as Américas adquirindo a Firestone. Não sei se todo mundo sabe. Ah, perdão, então, o Sugiro Ishibashi significa, Ishibashi significa ponte de pedra. Então, Stonebridge, Bridgestone virou, e como acho que eles já eram visionários, o Sugiro Ishibashi já eram visionários, a Firestone já existia através do seu Harvard Firestone, que fundou a Firestone lá no tempo da Ford, também com a Henry Ford, e os primeiros Ford T lá saíram com pneus Firestone. Então, acho que eles já tinham uma visão, porque a empresa da Firestone foi fundada em 1900, a Bridgestone em 1931. Então, ele já tinha, acho que uma visão ali global, falou assim, vou já colocar o nome da minha empresa já para um lado global. E, em 88, ela adquiriu, a Bridgestone veio, adquiriu a Firestone, veio para as Américas através da compra da Firestone. Então, isso ela fez aquisições. E depois adquiriu também a Bandag, que era uma empresa americana, para trabalhar o que a gente chama de ciclo total de vida do pneu. Então, é uma história de empresas que foram adquirindo, mas que a cultura japonesa é muito presente aqui, principalmente na parte fabril, a parte de qualidade e a parte de performance de produto é muito relacionada. E por isso que a gente trabalha muito essa questão de venda-valor. A Bridgestone preza muito por essa questão de qualidade e performance. Você sabe, você estava falando da tua fisionomia ali, metade italiana, metade japonesa, e tem um amigo meu de faculdade que chama Guilherme Yamamoto, que o pai dele é japonês e a mãe é italiana, descendentes, né? E a fisionomia, Marcos, eu não estou brincando, é muito parecida, muito parecida. Com a do Marcos. Com a do Marcos. A fisionomia dele é muito parecida, e o jeito de falar também, de esticular. Então, eu acho que tem um legado aí genético, né? Que você falou que você gesticula bastante e tal. Olha aí. A gente procura trabalhar esse lado oriental, né? De concentração, desse lado mais focado, né? Com o lado um pouco mais irreverente também do italiano, né? Um pouco mais aqui, as mãos de novo aqui, né? Então, um pouco, para quem não está ouvindo, só não está vendo aqui, mas eu estou aqui me movimentando aqui. E empreendedor também, né? Porque italiano é muito empreendedor. Onde tem italiano tem empreendedorismo, né? Impressionante. É legal. Fantástico. Muito bem. É bem importante você criar essa contextualização, essa divisão de segmentos, né, Marcos? Como você mesmo destacou. Porque, certamente, há diferença de valor para cada um deles, né? Então, acho que é um bom início aqui, né? Onde está o valor para cada um desses segmentos? Eu diria assim, né? Pneus de passeio, normalmente, até quando a gente faz alguma entrevista aqui com pessoas que querem entrar na Bridgestone aqui, até a primeira pergunta que eu falo, que pneu você tem no seu carro? E, normalmente, a pessoa não sabe. Normalmente, a pessoa não sabe. Então, ela sabe. Eu falo assim, não, eu sabia que eu vinha na Bridgestone, eu olhei. Mas é um detalhe importante, que, às vezes, a pessoa só lembra do pneu quando o mecânico, o frentista ou alguém fala, ó, está aqui, você precisa trocar o seu pneu. Então, nos veículos de passeio, é extremamente importante, né? A performance, a qualidade do pneu é extremamente importante. Mas, às vezes, o público, né, que utiliza, né, esse pneu, ele só vai lembrar do pneu quando ele precisa. E, né, já visto que quem já teve a oportunidade de passar por alguns perrengues com uma aquaplanagem ou numa curva, né, o carro sair, você percebe a diferença de um produto de qualidade com um produto, né, que não tem tanta qualidade assim. Porque na reta, seco, até uma roda de carroça roda, né? Então, mas você, o pneu, ele é o ganho, ele é todo o contato do veículo com o solo, seja para qualquer, né, para qualquer aplicação, passa pelo pneu. Então, toda tecnologia que está num veículo, ou num caminhão, ou num trator, né, o que faz ele tracionar ou parar, né, ou frear, é o pneu. Então, o pneu que está ali em contato com o solo, é ele que faz toda a transmissão de força, né, seja para poder suportar o veículo, suportar o peso, né, o pneu é um primeiro amortecedor ali também da suspensão. Então, tem várias características que muitas vezes as pessoas acabam passando desapercebidas pelo costume já de, no máximo, passar no posto ali e calibrar o pneu, né. Lembra do pneu quando tem que alguém dá uma recomendação de troca. Então, você diria que no segmento leve tem uma tendência à compra pelo preço? Não, assim, eu diria que no segmento de passeio é muito pela indicação, né, existe muito esse tema da indicação. A gente tem alguns estudos aqui também que o segmento leve tem uma forma, o segmento pesado tem outra, mas assim, normalmente, como você troca o seu pneu? Normalmente, você olha lá o que veio do fabricante original, né, então, você normalmente gasta os dois da frente primeiro, né, quando a pessoa não faz rodízio, né, não cuida da questão de calibragem, essa coisa toda, ela acaba gastando, né, desgastando o pneu dianteiro primeiro quando você tem, normalmente, uma tração dianteira. Mais curvas, mais aceleração, frenagem e tudo. Então, normalmente, você tem que trocar dois pneus. Aí, o que você faz? Olha os pneus e, normalmente, vai buscar o pneu original, né. Claro que o preço também faz parte, claro que toda a oferta, né, de onde você estiver trocando o pneu, então, o ponto de venda é extremamente importante, né. Então, é importante que as pessoas sejam bem orientadas para fazer isso, né, e o preço também, claro, faz parte, mas, normalmente, é o que leva o cliente para a loja. O pneu de caminhão já é um pouco diferente, né, o pneu de caminhão, ele é um ativo da frota. O pneu é um dos itens de maior custo dentro da planilha de custo de uma frota, né. Você tem combustível, o próprio financiamento do caminhão, você tem, hoje, pedágio, né, em alguns estados aí, né, mas o pneu, ele representa muito na planilha de custo de um caminhão. Então, de um frotista, né, ou de um caminhoneiro autônomo. Então, é importante, e ele começa a observar, né, é por isso que a gente consegue trabalhar alguns pontos que você consegue mostrar valor, né, no seu produto para diferenciar de produtos de menor preço. Então, a gente sai um pouquinho dessa questão do preço, né, e vai para busca de venda valor. O que a gente chama aqui, muito comumente, de custo por quilômetro. Então, o caminhoneiro é extremamente, para o frotista, né, é extremamente importante que ele tenha uma melhor, né, uma performance interessante. Porque, normalmente, quando você pergunta para um caminhoneiro, para um frotista, o que você espera de um pneu, né? Ele fala qualidade, ele fala em performance, ele fala em recapabilidade, né, que é você poder recapar o pneu depois da primeira vida. Nós vamos até falar um pouquinho depois disso aqui também. E preço, claro, também faz parte. Claro que, numa negociação, normalmente, o preço entra, sempre está mais destacado. mas o grande objetivo nosso, né, e um pouquinho daquilo que já estamos falando aqui da venda valor, é diferenciar o seu produto para que você possa vender um valor e não somente preço, né? Perfeito. O que me chama a atenção aqui, Marcos, é o papel do canal de venda nessa responsabilidade de transmitir valor, né, para o veículo mais leve, para o pneu voltado para o pneu de passeio, né, para o veículo de passeio, o canal de venda, na percepção que eu tenho, por favor, comente, o canal, ele ia ficar ainda mais responsável por transmitir esse valor, né, de uma forma didática para o consumidor, né? Sim, é uma preocupação grande da Bridgestone, né, em relação à equipe comercial dos nossos revendedores, né, porque, principalmente na linha passeio, né, que é difícil você ir direto para o consumidor final, você precisa, nós usamos, né, muito a nossa rede de distribuição, nossa rede de lojas credenciadas, então, o treinamento, desde como se aproximar para o cliente, de como está orientando o cliente, de como está orientando, porque, infelizmente, né, esse mercado, existem muitas pessoas que tentam enganar, né, o próprio consumidor, falando, olha, o pneu gastou, você tem que trocar um amortecedor, você tem que trocar bucha, você tem que trocar pino, você tem que trocar peças, a hora que você vê, às vezes, muitas pessoas, vamos dizer assim, não muito honestas, né, utilizam do pneu para tentar ser um atrativo para ele buscar outro tipo de serviço dentro da loja, né, sendo que a nossa orientação e a nossa auditoria, né, que a gente faz dentro da nossa rede, é muito focada no conhecimento, né, do nosso vendedor ali da ponta, né, aquele que está com, a gente chama, que está comigo no balcão ali, que está recebendo o cliente, né, para você realmente mostrar, e se eventualmente tiver um problema mecânico, né, que pode acontecer, às vezes o pneu desgasta por um problema de cambagem, problema de folga de rolamento, folga de bucha, você mostrar para o cliente, olha, seu pneu desgastou irregularmente, né, está com um desgaste irregular por causa disso, 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 né, orientar, e dar toda a assistência para o consumidor final, que aqui a gente, na Bridgeton, a gente chama o nosso cliente de boss, né, o nosso boss aqui é o nosso consumidor final. E para o mercado de caminhão, né, nós temos aqui duas frentes, que é uma frente através dos nossos revendedores, através do nosso, que a gente chamamos de truck centers, né, da mesma forma que temos lojas de carro, de veículos de passeio, a gente tem os nossos truck centers, que recebem, né, o caminhoneiro, para poder fazer a troca do pneu, além de fazer outros tipos de serviço, né, dentro dos nossos truck centers. Então, também, essa equipe extremamente capacitada para poder atender esse caminhoneiro autônomo, né, aquele que, às vezes, tem o... para, estaciona o caminhão na frente da casa dele, está sempre viajando, ele precisa de um lugar confortável, um lugar que seja especializado nessa manutenção. Então, a gente oferece uma rede, né, são mais de 250 pontos de vendas da Bridgestone, de truck centers espalhados pelo Brasil, para receber esse cliente. E, também, né, o trabalho nas frotas, né, que as grandes frotas, normalmente, têm a sua equipe de manutenção. Então, normalmente, a gente vende também o pneu para a frota, mas a gente orienta esses chamados borracheiros, a gente chama de homem-pneu, aquelas pessoas que... E ser borracheiro não é demérito, tá, pessoal? Porque aqui na Bridgestone a gente fala, nós somos todos borracheiros aqui, né? Porque nasceu a filhinha de um amigo nosso aqui da empresa, ele já botou ela com o macacãozinho ali da Bridgestone, falou, ó, tem mais uma borracheirinha aqui no nosso convívio, né? Então, aqui somos todos borracheiros, né? Então, essas pessoas que manuseiam os pneus, que manuseiam toda a parte de serviço, a gente procura fazer toda essa orientação, todo esse trabalho, para que ele possa oferecer para o mercado, né, não só o produto, mas o serviço diferenciativo, né? Perfeito. Eu entendo que devem ter dois mundos completamente diferentes, né? Na hora de vender valor, né? Tem o mundo do B2C, né? Que é o consumidor final, geralmente, quer dizer, quase sempre é veículo leve, né? Não sei que seja um trailer, né? Alguma coisa assim, que seria um veículo pesado. E o B2B, que seria um, né, tanto o caminhoneiro autônomo, que funciona como se fosse uma microempresa, quanto a transportadora, empresas com frota própria e tudo mais. E entendo que, aqui no B2B, deve haver uma, um trabalho muito mais orientado à planilha, na hora da compra do produto. Eu ia falar mais uma venda mais matemática, né? É, ao passo que no B2C, aí talvez tenha um componente de marca, também contribuindo, o componente de canal de venda, o quão próximo você consegue estar da demanda, enfim, é um contexto um pouco mais... Eu acho que tem um componente técnico também, né, Rodrigo? por favor, comente, Marcos, porque assim, ok, eu posso, eu e você podemos não entender tecnicamente o impacto do pneu, mas a gente entende a importância de se ter um pneu bom, certo? Então, a gente não é ignorante nesse sentido. Então, eu sei que eu preciso ter um pneu bom, mas tecnicamente eu não sei nada. Logo, acho que a função do canal de venda passa a ser por que que esse pneu tecnicamente é o melhor pra você ter. É um bom ponto. Tem um alarde, né, relacionado a pneu justificado de, putz, realmente não vou colocar um pneu que possa me implicar num risco ali, né, e tal. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, quais são os dados centrais ou elementos centrais para o processo de venda de valor e, de fato, acontecer no B2C e no B2B para a gente tentar sistematizar essa noção de como que vocês estão desdobrando o valor na ponta, né? Legal. Boa, boa pergunta. Claro que nós temos também, a gente divide também os nossos clientes, né, por categorias, né? Então, a gente já começa a segmentar um pouco. Então, a gente chama de caminhoneiros autônomos, né, aqueles que possuem um, dois, três caminhões, aquele que é ele, o tio, o primo, o irmão que fazem o seu trabalho. Hoje, a maioria, né, são CPFs, mas são CNPJs, né, porque já tem a sua própria empresa, mas ali são considerados, não tem um lugar para parar o caminhão, ele precisa de um serviço. Então, esse cliente, esses pequenos, esses autônomos e pequenos e médios flotistas, né, eles são atendidos normalmente pela nossa revenda, né, que tem um estoque, poder atendê-lo, mas com uma agilidade maior, né, com todo esse trabalho. E, só terminando essa segmentação, e as grandes frotas, né, aquelas frotas que possuem a sua manutenção própria, aquelas grandes frotistas, a gente até atende diretamente, né, com uma parceria com nossos revendedores, mas a gente atende, nós atendemos diretamente através de uma equipe, né, de, de, a gente chama de contas nacionais, né, aquelas vendas diretas que a gente, a Bridgestone faz direto para esses grandes frotistas. Aí, depois, a gente divide um pouquinho sobre a forma de negociação para cada segmento, né. Para os pequenos, né, a gente, então, capacita o nosso time das nossas revendas, né, são eles nesses truck centers que fazem esse trabalho, né, e buscando muito o diferencial, não só do produto, quanto do serviço, né. A Bridgestone, ela tem uma vantagem também, né, para esse mercado de varejo, a gente sabe que o varejo, é, a partir do que o cliente entrou ali na loja, a gente tem que ter uma opções para ele, né, então, a gente tem também linhas de produtos, né, que, que aí, são técnicas de vendas que a gente usa com a nossa equipe, que eu tenho produtos chamados, né, que eu tenho um, que a gente chama de tier 1, né, tier 2, tier 1, 2 e 3, né, que a gente coloca marcas como a Bridgestone, marcas como a Firestone, e uma marca associada à nossa chamada Dayton, fabricadas por nós, e, e um produto de, que a gente chama de tier 3, ou seja, eu tenho performance de produto, né, diferenciadas, com preços também diferenciados, com o produto, né, tier 2, com custo-benefício, né, que tem um preço um pouco abaixo, mas a performance dele também é um pouco abaixo, e eu tenho um terceiro produto, né, que é um preço mais competitivo, mas também com uma performance que fica, né, não é uma performance baixa, mas é uma performance que fica abaixo desses outros dois produtos. Então, assim, a Bridgestone tem como se fosse um multimarca dentro da sua própria marca. Então, a gente consegue identificar, o cliente chega ali, muitas vezes, ele vem através de preço, né, aí você vem e fala, bom, preço, eu tenho um produto de preço, mas qual o seu, né, qual o seu trajeto, qual é a sua, o que você transporta, o que, então, começa a entrar aqui um pouco, né, que a gente tem um processo de vendas, né, chamado aqui de avante, né, nós usamos aqui um processo de vendas dentro da nossa estrutura chamado avante. O que é o avante? São as siglas, né, de alguns itens, como a gente chama, de aproximar, verificar, argumentar, transformar e encantar. Então, dentro da nossa equipe de vendas, mentalmente, o pessoal já tem, mais ou menos, como é o spin selling, né, que tem aquelas perguntas de situação, problemas, implicação, necessidade, a gente tem esses cinco pontos que, na aproximação, eu começo a entender qual é a necessidade do cliente, o que ele carrega, qual é o transporte que ele faz, né, eu já começo a verificar o pneu dele, se tem algum tipo de desgaste, né, se tem algum problema aparente ali, eu começo a argumentar com ele, né, começo a argumentar esses pontos do que ele precisa, se ele quer só preço mesmo, se ele quer performance, amigos, tudo bem, quanto você roda por mês, quanto que você faz, onde você para o seu serviço, né, e eu transformo, né, toda essa argumentação numa venda, e depois eu vou trabalhar o encantar, né, que aí eu posso venda, esse trabalho todo. Então, a gente tem esse, mentalmente, com a nossa equipe, esse processo do Avante, né, que é para a gente tentar, nesse mercado de varejo, trabalhar nessa questão de transformar preço e mostrar o valor dos produtos, né, valor sobre reconhecimento. Dentro dessas grandes frotas, como vocês bem disseram, né, já é uma negociação um pouco mais pesada, já são, já tem, já tem uma, uma negociação a qual o cliente também tem mais ofertas, né, tem sempre outras marcas visitando ele ali também, mas também temos esse processo do Avante. Então, o nosso time, né, vai junto, o nosso time, o time da revenda, vai lá e começa a identificar, né, verificar, faz toda a aproximação, faz toda a verificação, né, começa a argumentar. E uma das coisas que a gente usa muito também para transformar é só essa, porque o preço faz parte, né, gente, o preço toda hora está na mesa, isso não, a gente não vai sair da disputa de preço, mas a gente, para mudar do preço para valor, eu começo a trazer algumas situações para eles, para mostrar o diferencial do nosso produto, diferencial do nosso serviço, né, então, primeiro, eu tenho que conhecer o cliente, né, quais são as necessidades dele, segundo, eu preciso conhecer o meu produto, cada um, cada vendedor tem que conhecer muito bem o seu portfólio, aquilo que ele pode ajudar a reduzir o custo do cliente, né, Então, o que a gente usa? Muitas vezes a gente usa uma coisa que a gente chama de carta testemunho, né, o que é uma carta testemunho? Como bem o nome diz, né, eu tenho testes de produtos versus os nossos principais concorrentes, a qual o próprio cliente que testou o produto, ele certifica para mim, olha, o seu produto aqui, o R269, 295, 80R22,5, no segmento aqui de, de repente, São Paulo, Nordeste, eu faço essa viagem e tal, e ele aqui se mostrou uma performance X% melhor que o concorrente ABC, né, então, assim, quando eu levo também essa, para o nosso, para o cliente que não conhece o nosso produto, ou que está questionando ali a questão só de preço, eu falo, olha, você está me comparando aqui, mas eu tenho aqui uma performance melhor também, né, eu tenho uma performance melhor, e o meu preço é maior, aí eu entro num outro ponto, eu mostro minha carta testemunho, e já trabalho o que a gente chama de custo por quilômetro, né, o que é o custo por quilômetro? O preço dividido pela performance, pela quilometragem, então, só para vocês terem uma ideia, assim, com alguns números, né, quando você pega, por exemplo, vamos imaginar, se me permite aqui só um exemplo, vou imaginar que o pneu de uma concorrência está aí em torno de R$ 2.800, eu tenho aí um preço em torno de 100 mil reais, 100 mil quilômetros, R$ 2.800 de preço, e de 100 mil reais de quilômetros de performance desse produto, dá lá em torno de 0,028, ou seja, R$ 28 por cada mil quilômetros rodados, aí eu venho com ele e falo assim, amigo, mas eu tenho meu pneu que ele custa mais, custa R$ 3 mil, exemplos aqui, só para exemplos, tá, pessoal, R$ 3 mil e ele vai me rodar 120 mil quilômetros, está aqui, provado que o nosso produto para esse segmento, para esse tipo de transporte que você tem, eu tenho uma carta testemunha aqui mostrando que nesse segmento que você trabalha com esse tipo de produto, com esse trajeto que normalmente você faz, meu produto aqui roda a 20% melhor que o meu concorrente. Então, eu vendendo ele a R$ 3 mil e a 120 mil quilômetros de performance, eu tenho já um custo por quilômetro de 0,025, ou seja, R$ 25 por cada mil quilômetros. Você fala, pô, mas todo esse trabalho por causa de, em função de 0,003, né, por cada pneu, por cada quilômetro, né, se eu pego aqui um veículo, vamos pegar um bitrem, que eu tenho aqui 34 pneus, esse 0,003 já se transforma em 0,102, multiplico 34 vezes 0,003, eu tenho já o 102. Vamos imaginar que esse veículo, ele roda em média, essa frota, 10 mil quilômetros por mês. Opa, então, esse caminhão já começa a gerar, esse 0,003 já começa a virar 1.020, né, por mês. Vamos supor que eu tenho 100 veículos, essa frota, isso já me vira, já vira, a gente já vira 102 mil reais no mês. Caramba. E no ano, eu vou ter 1.224.000. Por isso que eu falei que é uma venda matemática. Exatamente, o, 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 esse é o ponto. É só fazer uma planilha, mandar para uma auditoria para ela validar se aquilo é verdade e mandar a planilha para todos os clientes. Falar, tá aqui. É assim, então é bastante importante porque aí você começa a sair do preço, você vai para o valor e muitas vezes eles falam, ah, não acredito. É um direito. O ônus da prova é meu, certo? O ônus da prova, eu estou falando, o ônus da prova é meu. Eu tenho uma carta de testemunho, eu estou mostrando para ele com dados, então no mínimo que eu consigo chegar e falar para ele assim, amigo, então vamos testar? Vamos testar o nosso produto? Eu confio no meu produto, eu confio na minha performance, vamos testar? E aí você desconta quando faz esse cálculo, uma pergunta talvez meio boba aqui, mas você me deixou curioso agora, mas quando você faz esse desconto de economia, quando você faz o cálculo de economia, vocês descontam a taxa de pneu furado ali dessa conta? Porque, por exemplo, pode ser que o pneu dure mais, mas fure mais também, né? Isso, então, esse é um ponto da gente. Ele teoricamente dure mais, teoricamente ele dura mais, porque é mais sólido, mas ele fura mais, então, talvez o saldo final seja inferior em termos de, enfim, não sei. Nessa conta, não, mas aí por isso que é importante, dentro desse processo do Avante, é você estar lá o aproximar e o verificar, que você tem que conhecer o que a gente chama de sucata, né? Você, antes de fazer uma oferta, você vai lá na sucata dessa frota e vai fazer uma análise, né? É um trabalho com o qual você vai lá, você vai começar a olhar, a gente brinca que o pneu, ele é dedo duro, ele é dedo duro, que ele entrega, né? A forma de condução, de repente, do motorista, ele entrega a forma como o, em que ambiente, né? O qual, o trajeto desse caminhoneiro, o que ele está fazendo, se ele está pegando muita cabeceira de ponta, se ele está pegando guia, se ele está tendo muita agressividade no, 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 no seu, na forma de conduzir. Então, o pneu, ele é muito dedo duro, então você consegue nas frotas, nas sucatas, você identificar isso. Então, nós temos ferramentas, a gente chama de toolbox aqui, que você faz as análises dessas sucatas e você começa a identificar. Ó, esse pneu aqui está tendo mais problema disso, essa marca aqui está tendo mais problema disso e você leva lá para o cliente e começa a identificar. Então, dentro desse verificar, desse aproximar e desse verificar, até antes de argumentar, você tem que ter dados. por isso que você não simplesmente, você não consegue fazer uma venda a valor chegando lá falando tudo isso, você tem que ter todo um trabalho, igual a gente brinca, igual mágico, você tem que ter todo o seu preparo para você poder lá encantar o cliente. Então, essa conta, e olha que interessante, quando a gente pega, vamos pôr aqui, isso nós estamos falando do pneu novo. Quando a gente tem, e um dos fatores do pneu de caminhão é a questão de recapabilidade, que é o pneu recapado. então hoje nós temos a empresa Bandag, que ela faz toda, temos uma rede de mais de 120 recapadores no Brasil, certificados pelo Inmetro, que existe muita, como se diz, muitos mitos em relação àquelas borrachas que ficam na estrada, pneu que estoura, o pessoal fala, mas recapagem não é bom. Recapagem é bom, o que às vezes tem maus recapadores, assim como tem maus médicos, maus engenheiros, maus estudos. Então, a gente tem toda uma certificação para trabalhar com pneus reformados. Então, e aí quando a gente entra com o pneu recapado, um pneu recapado, para vocês terem uma ideia, o nosso conceito de Bandag é ter a mesma vida de um pneu novo, porém com um terço do preço. Olha só, aí eu estou saindo só também, eu estou levando para o cliente, porque eu não estou levando não somente a primeira vida, mas eu estou falando para ele, amigo, eu consigo trabalhar o ciclo total de vida do seu pneu, através do nosso Truque Center também, com serviços, e esse furar também, Rodrigo, é muito importante você trabalhar essa questão de análise do pneu. Então, é importante a calibragem, que nós chamamos de cinco ladrões de quilometragem, são cinco ladrões que atrapalham a vida do pneu, que é a falta de alinhamento, a falta de balanceamento, o erro na calibragem, o desenho incorreto do pneu, também o desenho da banda ali errado também atrapalha a quilometragem, perde muita quilometragem, e o emparelhamento, aquele pneu que está próximo, que são montados juntos, são pneus geminados, e que às vezes, por desconhecimento, às vezes o pessoal monta duas marcas diferentes, duas medidas diferentes, e você acaba com o pneu e lixa o outro, então, tem toda uma situação dessa. Então, quando eu envolvo, aí falando já, estou levando mais valor para o cliente, eu falo, olha, eu consigo também reduzir mais o seu custo ainda, trazendo a recapagem. Então, vamos lá, fazendo a mesma continha de custo por quilometro. Vamos imaginar que eu tenho R$3.000 num pneu novo, e eu tenho mais R$1.000 numa recapagem. e eu tenho os 120 mil quilômetros da primeira vida e os 120 mil quilômetros da recapagem. Então, esse CPK, ele já passa a ser 0,0166. Olha só, eu saí de 0,025 para 0,0166. Então, ou seja, eu tenho uma diferença, esse 0,0166, eu tenho uma diferença de 0,09, dá menos de um centavo, de diferença. Olha aqui, de novo, você vai falar para mim todo esse trabalho... Não, mas é 50% de eficiência, né? Você entendeu? Então, de novo, fazendo a mesma conta, vezes 30 pneus, vezes 10 mil, aí que eu estou até colocando 30, não estou colocando nem porque o dianteiro você não pode reformar, então você só pode reformar a tração e eixos livres, 30 pneus, 10 mil quilômetros, 100 veículos, eu tenho uma economia já de R$3.240.000. Então, assim, eu estou transformando de novo, preço em custo, aonde você consegue ter uma vantagem competitiva de R$3.000.000 no ano. Sim. Mas aí... É o ano todo, sim, mas é... O que fica claro para mim, aqui nesse racional que você está construindo, que para nós que não somos da área do segmento, ele é fascinante, porque você está... É incrível perceber quanto de aprofundamento técnico que existe e tanto de construção de metodologias que existem no segmento, né? Você falou aqui de várias metodologias, né? Os detratores de vida, você trouxe vários pontos, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que a quantidade de informações que vocês precisam ter, levar em conta e ter organizadas, ela é tamanha que eu acho que o grande desafio aí de você conseguir vender valor nas pontas é conseguir preparar essas... É desdobrar os entendimentos para os times de uma forma muito clara, sintética e simplificada. Exato. Porque, de fato, de fato, tem um universo próprio ali, tem uma matemática muito clara, principalmente no caminhão, no veículo leve, a gente já entende que tem um componente de disponibilidade de produto, tem um componente de retórica ali do vendedor na hora, porque o cara não vai... Experiência. É. Experiência prévia com o produto, com outros produtos, tudo mais. Mas, de qualquer forma, em ambos os casos, B2C, B2B, tem uma necessidade de mastigar tudo isso, sistematizar em playbooks, aliás, você falou do método lá, Avante, né? Avante, é isso. Então, se tivesse uma resposta até agora para essa pergunta de como sair da briga de preço e vender valor, seria, cara, entenda o que gera valor, de fato, e sistematiza aquilo de uma forma clara e efetiva e treina a tua equipe para entender aquilo e passar para baixo, né? E, Rodrigo, o que me chamou a atenção, um dos elementos que me chamou a atenção numa das respostas do AOC, dentro dessa sistematização de mostrar valor, foi essa construção de portfólio de marcas, né? O AOC mencionou as três marcas, Bridgestone, depois a Firestone, e o Dayton, né? E me chamou a atenção nisso porque você consegue, o problema não é você entender, por exemplo, que existe um pneu de 30 mil reais e um pneu de mil. Você aceita esse fato? Você aceita isso? O problema está em você não ver a diferença de um pneu de 30 para um de mil, né? E aí, acho que quando você tem um portfólio de marcas que se estatifiquem por preço, fica mais didático para o consumidor, especialmente para o B2C, na minha visão, por favor, comente, ele entender isso, entender esses degraus de preço e o que ele consegue ter a mais por um preço a mais, né? Estou correto nisso? Fala um pouquinho mais disso. Exatamente. E tanto que na própria, quando você está com o caminhoneiro autônomo, tal, você, essa conta fica até um pouco mais difícil porque você não tem aqui esses 100 caminhões para, para, para 100 veículos aqui para começar a somar aí esse valor, né? Mas você tem, ele está sentado em cima daquilo, né? Literalmente, a vida dele está em cima daquele produto. Então, ele tem muito reconhecimento de marca, ele tem muito essa questão de, de caminhoneiro, né? Ele tem muito, ele é conhecedor, né? do veículo dele, Então, é muito comum, por exemplo, o pessoal com aquele, não sei se vocês já viram, com o martelinho, né? Com o martelinho batendo nos pneus, né? Fala, vou bater os pneus. O que ele está fazendo ali? Ele está checando se a pressão, não é a forma correta, Claro que você tem calibrador de pressão para isso, mas é uma forma de, pelo menos, pelo barulho, né? Pelo som que emite quando você bate no pneu, saber se, pelo menos, ele não está murcho, né? Se ele não está muito baixo a pressão dele. Então, assim, o caminhoneiro, normalmente, ele conhece, né? Ou também, ele tem um conhecimento sobre o produto. Então, sim, você está certo, o Lius, que a gente precisa ter uma, ter os produtos, né? Ali para você mostrar, para você ver a diferença. Essas cartas, testemunho também, no ponto de venda, ajuda bastante, né? Você tentar mostrar valor, né? E o serviço também é muito importante, né? É outro fator que eu não estou empurrando um produto. Amigo, você vai aqui, eu vou montar, vou alinhar, né? Vou deixar o seu caminhão de acordo para você ir e voltar com segurança. Então, você trabalha também esse aspecto de não ter o produto, mas ter o produto e o serviço agregado. E a maioria também dos nossos, né? Nosso vendedor de pneu, eles trabalham também com a reforma. Então, é, ele volta para a volta, né? De novo, para o nosso truquecentro para tirar esse pneu ou colocar o novo, né? E ele leva essa carcaça, né? Que a gente chama de pneu usado para ser reformado e voltar normalmente com uma nova vida, né? É um pneu com uma nova vida. Então, assim, é um desafio, né? Claro que tem muito cliente que foca preço, preço, preço e não sai disso, claro, pelos nossos estudos, em torno de 22% de uma pesquisa que a gente fez, 22% ainda focam, ah, eu quero preço. e muitas vezes ele fala assim, ah, eu quero comprar seu pneu, mas não cabe no meu bolso, muitas vezes. E a gente tem que respeitar, né, gente? A gente tem que respeitar. Então, olha, esse cliente, tá bom, então aqui você, você quer fazer a recapagem aqui depois, você quer fazer o serviço aqui nos nossos truquecentros, né? Quando você tiver oportunidade, volta com a gente. Se dentro desses mesmos, desses três produtos não coube no seu bolso, fica atento, né? A gente procura sempre manter o relacionamento e manter o contato, porque com certeza ele vai se arrepender, lá da frente, né? Porque ele fala, pô, devia ter colocado, né? Porque eu queria outro produto, fui colocar isso aqui, esses, né? Alguns fingling aí e acabou dando problema, né? Então, ele reconhece depois, porque ele tá sentado em cima do negócio, né? Ele sabe o quanto é complicado ter que parar e trocar o pneu na beira de uma estrada, né? Ainda mais nessas estradas que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, assim, é um desafio, claro, realmente não é fácil, né? Fazer toda essa, essa briga de transformar preço em valor, mas a gente tem algumas, algumas ferramentas que nos ajudam, né? Alguma, é muito treinamento, gente, é muito treinamento, é muita insistência aqui do nosso time de treinar a nossa equipe comercial, nossa equipe comercial, treinar os nossos vendedores das nossas revendas, né? Porque, assim, nós temos os nossos, a gente chama de assessores, né? Que atendem as nossas revendas e eles, além dos nossos treinamentos, a coisa toda, eles também fazem todo o monitoramento da equipe de vendas. Então, eu sempre brinco com eles aqui, se cada um consegue treinar cinco, né? Se eu tenho cinco vendedores, eu consigo multiplicar para 25, né? São vozes falando sobre o nosso produto, que usam a nossa marca, que estão no dia a dia, falando corretamente dos nossos produtos, porque a gente não quer que a informação chegue corretamente para o nosso consumidor final. E, Aok, eu tenho uma última pergunta para fazer. Se eu não me engano, a Bridgestone foi a primeira empresa, ou hoje a maior empresa, a atuar no canal de venda direta à loja própria, de pneu, né? Agregando serviço nessa estrutura. Qual que foi o papel desse desenho de... Se eu tiver falado besteira, pode me corrigir, mas caso eu esteja de fato correto, qual que foi o papel do canal próprio na questão do controle da retórica e da entrega de valor e da diferenciação de produto na ponta? Aqui no Brasil, a gente possuía uma loja própria, que a gente chamava de Firestone Car Club, ali em Santo André, aqui em São Paulo, aqui na região de São Paulo. Mas a gente acabou passando... Eu acho que são as revendas exclusivas Bridgestone, talvez que estou confundindo, que tem as logos lá. Isso, são revendas... Aqui no Brasil, a gente trabalha com revendedores, são empresários independentes que usam a nossa marca, tem todo um contrato de fornecimento, um contrato para a gente trabalhar com eles como exclusividade da marca Bridgestone, Firestone, Dayton. Nos Estados Unidos, sim, aí a marca Firestone, que lá nos Estados Unidos é muito forte, é a marca Firestone, nós temos 2.200 lojas mais ou menos próprias, chamada Firestone Complete Outcare, que é uma rede grande que a gente tem lá nos Estados Unidos. Lá, sim, é uma loja própria, 2.300 lojas, uma representatividade bem interessante lá nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente trabalha através de revendedores. Mas o conceito, o conceito de loja própria ou através de nossas revendas é extremamente importante esse ponto de você capacitar as pessoas. É claro que quando você tem a loja própria é mais fácil, porque são seus funcionários. Mas revenda exclusiva também permite um setup mais sólido do time de vendas. Porque o problema é quando você tem uma revenda multimarca, uma revenda multimarca ou que ele não vende só pneu, ele vende lá geometria, balançamento, pastilha de freio, enfim, ele tem um monte de outros produtos além do teu e daí ele não tem interesse em ser claro e contundente na diferenciação do teu produto. Mas nesse contexto da revenda exclusiva, você tem lá uma homologação, o grade de treinamento, o padrão que os vendedores têm que seguir. Exato. E a gente tem toda uma estrutura de treinamento. Nós temos o nosso canal de vendas, o nosso canal de treinamento até presencial e online. Então tem toda uma jornada de treinamentos, a nossa trilha de conhecimento, que a gente chama, que ele vai passando e vai se especializando. Nossos assessores também replicam isso depois lá na ponta. E nós temos um app também. Os nossos vendedores têm um app que na mão ele consegue antigamente, que a gente usava, isso mais antigo lembra das pastinhas do vendedor. Hoje está no celular. Ele consegue ter o catálogo de produtos, ele tem toda essa conta do CPK hoje na palma da mão dele, que ele consegue lançar esses dados e já tem uma planilha ali para ele demonstrar esse tipo de coisa. Essas cartas testemunhas estão todas nesse app que a gente tem da nossa força de vendas, toda equipada com esse app para ajudá-lo no trabalho de apresentar o nosso produto para o nosso mercado. Rodrigo, me permite uma última pergunta aqui para o Marcos, uma curiosidade. Você está citando aí treinamento e desenvolvimento, Marcos. Agora sobre a perspectiva de recrutamento e seleção. A gente viu essa habilidade de fazer uma venda matemática é fundamental para o B2B e para pesados. Como vocês, especialmente você, sobre a ótica de um gestor, em recrutamento e seleção, busca avaliar essa capacidade, primeiro de compreensão, mas lógico, matemática, e depois essa capacidade de comunicação, de explicar isso dentro de um processo de entrevista, de um processo de recrutamento e seleção. Eu sempre brinco com o meu time aqui que a gente contrata o sorriso, a técnica, a gente treina. Então, a gente precisa ter muito esse trabalho, identificar o perfil. Claro que dá 100% certo, mas a gente tem muita gente que está há bastante tempo aqui na companhia também exatamente por isso, por eu ter uma, começa a ter um envolvimento com a companhia, com a forma, com o jeito, Bridgestone, de ser aqui. E na contratação, realmente, é uma, é um desafio, vamos chamar assim, porque você, é difícil, você passa todo esse conhecimento de repente, num curto prazo de tempo. Então, você precisa ter uma especialização aqui forte, uma inicial. Normalmente, essa pessoa acaba fazendo um treinamento no nosso, interno, depois ele passa por uma parte de, com os mais antigos, que a gente chama de multiplicadores também do conhecimento, e depois ele vai para o campo. E o que eu brinco sempre é só, eu falo, gente, uma pessoa que fala que conhece tudo de pneu, é porque não conhece. Porque cada dia a gente está aprendendo mais, claro que com o tempo você vai pegando experiência, mas toda vez que eu faço uma visita, toda vez que eu vou numa frota, toda vez que eu vou num caminhoneiro, que eu estou conversando, a gente vai aprendendo coisas diferentes, a gente vai se aprimorando no dia a dia. Então, assim, claro que no recrutamento e seleção é importante essa identificação, mas no trabalho dos nossos gerentes regionais, de estar monitorando e acompanhando esse trabalho junto aos nossos assessores. E esse trabalho, que eu digo, acho que a parte mais difícil é você multiplicar isso para a nossa rede de revendedores, para os vendedores da nossa rede. Aquele, como eu disse, aquele que usa a nossa marca, aquele que está falando do nosso produto todo dia, e a gente sabe, nós somos vendedores, a gente quer bater maeta, a gente quer trabalhar, a gente quer chegar no número, como todo vendedor. Então, às vezes, a gente precisa colocar o pessoal sempre reciclando esse conhecimento para... O que a gente chama de conhecimento, habilidade e atitude, o famoso chá, que conhecimento a gente aplica, habilidade a gente consegue também monitorar, agora a atitude depende muito de cada um, então a gente sempre procura estar monitorando isso também. Muito legal, Marcos. Olha, muito interessante conhecer no detalhe desse mundo de venda de pneu e esse contexto todo tão complexo que você trouxe de estrutura de dados, de retórica, de tipo de aplicação de pneu e das variações de desafio que tem em cima disso. Queria te agradecer muitíssimo pela tua participação. Adorei aqui o papo, Marcos. E te passar para a última palavra aqui do episódio para você fazer o fechamento aí. Legal, eu de novo agradeço, fico bastante orgulhoso, eu sempre brinco com o meu time aqui que a gente tem que ter orgulho, mas não podemos ser orgulhosos, então a gente tem sempre orgulho da nossa marca, orgulho do que a gente faz, mas nunca sermos orgulhosos, mas muito contente de ter esse tempo aqui com vocês e poder estar trocando ideias aqui com vocês e à disposição caso vocês queiram mais detalhes, queiram mais conversas sobre o tema, fica aqui, sempre porta aberta com a Bridgestone aqui através do nosso time para a gente poder estar conversando aqui também. Tá bom? Agradeço também o tempo de vocês e muito bom o papo. Muito bem, Marcos, nós que agradecemos, esperamos te ver de volta por aqui, viu? E para todos e todas que estão acompanhando até aqui, um abraço e nos vemos no próximo Raise the Bar. Até lá. Tchau.